Hello haters, que toda inveja se transforma em views, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto, eu sou o Rick e hoje, hoje é domingo dia 22 de janeiro, o dia está nublado, a temperatura está agradável e olha o que eu tenho para vocês aqui, eu não tenho uma, mas eu tenho duas, duas Bajá de dominar, bora lá, segue a vinheta Senhoras e senhores Bem pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu quero dizer para você que Seguro, seguro, só com a Soul Wind Seguros, a Soul Wind Seguros foi a corretora que assegurou a minha Bajá de dominar em menos de 30 minutos depois que eu mandei a nota fiscal e foi a melhor contratação que eu achei em 5 orçamentos que eu fiz Sou Wind Seguros, corretor Santana, pode entrar em contato com ele e falar que é do Rick do canal Papo na Moto Que vai ter um desconto especial, Soul Wind Seguros Pessoal, vou falar com vocês, estou aqui com meu amigo, meu inscrito, tudo bem? Beleza Edson, o Edson querido está sempre nos vídeos comentando, dando aquela força E cada comentário gera um engajamento, é muito bom, ele tem me ajudado bastante E aí, eu já vinha conversando com ele, ele havia dito que havia comprado uma Dominar 400 e assim que ele pegasse Eu falei para ele que a gente tinha marcado de fazer um rolê E hoje estamos aqui, Edson, vamos lá então, conta um pouquinho da sua experiência para nós aqui Você, quantos quilômetros da sua Dominar agora? 138 138, está tirando a cera do pneu ainda, gente Mas vamos lá, como é que chegou na sua Dominar, como é que você chegou na sua Bajá? Conta um pouquinho para a gente aí, quando começou a sua história com ela Então, desde maio que eu fiquei namorando ela pelo canal do Tio Montanha Tio Montanha Daí fiquei namorando, conhecendo a moto, só por vídeos, eu não conhecia ela pessoalmente Daí quando abriu as concessionárias, eu já comprei via fone mesmo, via telefone E já dei um sinal e daí esperei chegar Show de bola Pessoal, vou falar uma coisa para vocês aqui, olha só A Bajá é uma, estou chegando à conclusão que é uma moto feita manualmente pelos indianos Gente, você não vai ver duas Bajá iguais, você não vai ver duas Bajá iguais Eu estava conversando com Edson aqui, estamos vendo a moto Mas aparentemente, vocês vão ver, são duas motos totalmente idênticas Igual, não é? Não, não é igual gente, não é igual A Bajá são motos feitas manuais, são manuais É tipo o Indiana Royal que pinta o tanque lá, fumando cigarrinho Estando com os parados no chão e passando pincel A mesma coisa da Bajá, estava conversando aqui com o Edson aí, começou a olhar as motos Ele falou assim, Rick, a sua moto está faltando algumas coisas aqui Alguns adesivos Já faltou a nota fiscal lá quando eu comprei, já quiseram aumentar o preço A concessionária é complicado, gente Mas ele vai mostrar para mim, mostra para a gente o que você viu as diferenças aí Pessoal, quando você coloca uma Bajá do lado da outra Parece aquele jogo dos sete erros, sabe? Você vai ficar procurando as diferenças Mostra para a gente as diferenças que você achou aí, olha só Rapidinho, rapidinho Só lembrando gente, isso aqui provavelmente é algo da concessionária Da concessionária, porque... É porque... É... Da entrega dos... Da entrega, do check list Do check list, é Fala nisso, você já recebeu o seu manual? Não Nem eu Pessoal, hoje é dia 22 Já temos aí um mês e sete dias São quase 40 dias que as motos já foram lançadas Eu não tenho meu manual físico Porque eu precisava carimbar o meu manual Para levar em outra concessionária Minha moto já fez a revisão dos mil quilômetros Está agora com 1.400 quilômetros Eu vou mostrar para vocês o consumo dessa moto Consumo de uma moto zero Que nós vamos fazer aqui para vocês Porém, eu não quero mais pisar na concessionária Onde eu comprei a minha moto Eu quero distância daquele lugar Mas para isso eu preciso pegar meu manual Carimbado com a... Com os mil quilômetros Com a garantia dos mil quilômetros lá E até hoje, 40 dias de lançamento Nós não temos o manual, né? A Bajádia aí, infelizmente De uma forma atabalhoada Mas nós vamos mostrar aqui para vocês agora É... Ele vai mostrar para a gente O que é o jogo dos sete erros Mostra para a gente o que você achou aí, Edson Adesivo aqui do... Primeiro... Adesivo... Fui, Jackson Vamos ver a minha, vamos ver a minha Está faltando Cadê o adesivo, Bajádia? Bajádia é concessionária Não tem o adesivo Vou ter que comprar Pode comprar para aquele jornal, né? Vamos lá Adesivo do ABS aqui Adesivo Adesivo do ABS, vamos lá Vamos lá Vamos na minha agora Dos dois lados Deixa eu ver a sala de passar Passar para o outro lado Mostrar para vocês Mas antes de continuar mostrando Eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remold A TCP Pneus Remold Produz pneus de extrema qualidade E segurança Há mais de 20 anos TCP Pneus Remold Pessoal, é dos dois lados Aqui do lado direito também Fui, Jackson Ah, tá E aqui também Olha só Aqui vem o adesivo da concessionária Onde a gente comprou a dele Fala nisso, Edson Como é que foi o atendimento da concessionária? Como é que foi lá com o pessoal? Excelente Aonde que essa daí é? Campinas? É, Jundia aí Jundia aí, conta para a gente aí Excelente O vendedor meteu super bem Boa E até hoje Ele pergunta na moto Após eu retirar a moto Ele liga Fala aí, como é que está? Caraca Estou mostrando na moto Tem algum problema Você tem algum problema Você pega e me liga 100% Caraca, rota B e Jundia aí Rota B Olha aí pessoal Pessoal aí Até de São Paulo Apesar que teve um rapaz de São Paulo Agora Acho que o nome dele É Vanderlei Vou deixar até o print Para vocês aqui Que ele viu Inclusive Foi um Foram vários Foram mais de uma dezena de pessoas Que viram que eu passei Com a concessionária Onde eu comprei minha moto em São Paulo Que eu não recomendo a ninguém A ninguém Não por conta dos vendedores Nem nada Mas por conta do gerente lá O gerente que falou para mim Que eu teria que agradecer Por estar falando com ele Que era um tratamento diferenciado Que nem com o cliente eu costumo falar Mas Depois que eu subi os vídeos mostrando Mais de uma dezena de pessoas Cancelaram a compra lá E foram comprar em outros lugares Inclusive teve uma Que eu acho que é Vanderlei Eu não sei Vou deixar o print para vocês aí Do rapaz Que ele já havia comprado Na concessionária de comprei Já tinha feito a reserva Ele cancelou a reserva E ele foi justamente Para essa Rota B de Jundiaí Que é onde você comprou E ele chegou lá E falou que é mais barato A moto que em São Paulo Deixamos para vocês o print Para ver que não é conversa Então O pessoal Que tem conversado comigo Eu tenho visto Essa Rota B de Jundiaí Está muito benquista Muito Eu sempre ouço falar muito bem dela Tem a tripla também em São Paulo Só que eu não ouço ninguém Tem que ter uma de São Paulo Na Zona Sul Tem Campinas E tem na Zona Sul São Paulo Eu não vejo falar muito Da tripla da Zona Sul de São Paulo Uma pena Porque está na capital ali Mas está sem divulgação Está sem marketing Tem a de Campinas Amarelo Que é muito forte de Santo André E a de São Paulo Que eu não recomendo Foi onde eu comprei Mas a tripla da Zona Sul De São Paulo Parece ser muito benquista também Então Esse pessoal da Rota B Lá de Jundiaí Está sendo muito benquista E é provável Eu estou falando com ele Aqui agora De tantas recomendações boas Que tem de Jundiaí Que tem pessoas de São Paulo Saindo de São Paulo Capital Que moram lá do colcionário Para comprar Jundiaí Pessoal eu estou falando isso aqui Sem ganhar nada Eu não ganho um centavo do colcionário Eu não recomendo colcionário Quem está falando é o cliente Até ele me ligou na sexta-feira Agora Perguntando da moto Top Agora vou falar para vocês pessoal Vou mostrar para vocês aqui o vídeo Para não ficar muito longo também Porque eu e o Edson Nós vamos tomar um café ali Do outro lado E bora a pista E o café ele que vai pagar Ele que vai pagar Ele está deputando aqui Com a moto dele Ele vai pagar Nós vamos fazer a pista aqui Antes que eu comecei a ver de novo Eu vou mostrar para vocês agora Uma coisa interessante Que é com relação ao consumo A sua moto está a quantos quilômetros mesmo Edson? 138 138 A minha está 10 vezes mais A com 1400 quilômetros Então ele vai mostrar aqui Agora o consumo que ele está tendo Com a moto sem estar amaciada ainda Ele vai ligar já na moto Mas antes de acabar aqui Mostrar para vocês Eu quero lhe fazer uma pergunta Você está pronto para o futuro? Ele dá risada O cara só faz jabar Você está pronto para o futuro? Afinal de contas A sua próxima moto Será uma moto elétrica? Você vai ficar com uma moto elétrica também É a melhor combinação gente É você ter uma moto a combustão Para viajar Uma moto boa E você ter uma elétrica para o dia a dia Você está pronto para o futuro? Afinal de contas A sua próxima moto Será uma moto elétrica E será uma moto elétrica da Volts Volts Você muda O mundo muda E quando você vai comprar a sua moto Edson Seja ela a EVS Ou mesmo a EV1 Sport Ou a minha que eu recomendo muito Utilize meu cashback Está aqui em cima Rick Volts RICK Volts Você não terá acréscimo nenhum na sua compra E estará contribuindo com a campanha do pequeno Anthony O lindo bebê Que está na luta contra o homem Volts Você muda O mundo muda Ele vai ligar aqui Mostrar para vocês o painel então Já ligou aqui? Vamos lá mostrar para vocês o consumo da moto dele Vamos aqui Muda ai Não eu deixei o plastiquinho Aí tá vendo o pessoal ficou me zoando que eu deixava o plastiquinho Deixa ai depois você tira Ah, viu? Eu falei 120km só 120 quilômetros gente 120, zerado E o consumo dele aqui Vou dar um toque aí Pode apertar uma vez Mais uma Aí, o consumo 28 quilômetros 28 quilômetros gente Ele está fazendo 28 quilômetros com a moto dele Não, tá bom, pode deixar aí, tá ótimo 28 quilômetros é a média dele Eu vou ligar a minha agora Mostrar para vocês aqui Qual o consumo da moto depois de estar maciada Vocês vão reparar aqui O meu cordão É o cordão, eu coloquei um cordão da Yamaha Por quê? Porque o cordão que veio na minha chave, Edson Era o cordão com a marca do grupo da concessionária que eu comprei Depois que eu peguei E entrei no reclame aqui E fui ver as reclamações daquele grupo lá Que coordena essa concessionária que eu comprei Eu tirei até o adesivo para não pegar mal para mim Tanta reclamação do atendimento dessa concessionária Vou mostrar para vocês então aqui, pessoal 33 quilômetros 33 quilômetros é o que a minha moto está fazendo Edson, então logo logo Sua moto é maciada também 1.000 quilômetros 1.400 É excelente Então logo logo sua moto vai estar nessa faixa também 33 e você viu Eu vim de São Paulo Peguei a Castelo Branco Peguei a Rodovia dos Romeiros Tudo A minha tocada Comum A mais barata que tem ainda Coloca essa moto E assim A minha tocada é muito próxima do Edson O Edson não tem o perfil de ficar acelerando Correndo e nada É tocada de tiozão 100, 110, 120 no máximo 120, olha lá A minha eu chego a 100 por hora No máximo Está maciando Estou indo a 90, 100 90, 100 90, 100 é o que está fazendo Então a minha também A 90, 100 faz 33 E a deles está a 28 Então depois que sua moto estiver amaciada A sua dominar 400 Ela vai chegar também Uma média muito boa Nessa tocada da gente 90, 100 De 30, 32 Que é uma média boa, né Edson? Excelente Um tanque de 13 litros? Uma 400 Uma 400 3,5 de torque Tem a ficha técnica 40 cavalos Aí ó Esse tem a ficha técnica Esse é dos bons E o tanque de 13 litros? Eu achei pequeno Mas é que vai Fazendo essa média De 33 Se chegar a 30 Edson Com 13 litros Nós teremos uns 350 Km de autonomia 320 Km mais ou menos Já está uma boa Para poder encher Então é isso aí pessoal Vou fazer o seguinte agora Só uma consideração final Aqui do Edson Só O que você está achando Da moto aí Finalmente? Eu achei 10 A moto Gostei muito Da moto Se alguém for Comprar Olha Não tem nem o que falar Tranquilo Eu também falo pessoal Minha experiência com a moto É muito boa Até o pós-venda dela Até hoje O vendedor me liga Perguntando sobre a moto Ei Se você está gostando Está boa a moto Tem algum problema Se você tem algum problema Você pega Me liga E já resolve Essa é a diferença A experiência dele está sendo muito boa Ele está feliz com o pós-venda E por consequência Feliz com a moto Eu estou Arrependido De ter comprado a minha moto Onde eu comprei E eu não estou Tendo uma experiência Você tem uma experiência boa com a moto Mas estou desgostoso Com a minha moto Por causa do péssimo Do horrível Do inacreditável Pós-venda que eu tive E eu quase comprei lá Não, não comprei Olha o que eu te falei Ele ia comprar lá Quando eu falei Para ele Falei com você O vendedor ainda O Gente fina Gente fina Muito bom O problema não são os vendedores O problema é a gerência Que é a incompetência Ele viu lá Ele viu Ele ia comprar Onde eu comprei minha moto E ele Mais uma dezena de pessoas Desistiram Estão indo para a rota B É mais longe Pelo menos é seguro Pessoal Então é isso aí Edson Obrigado Vou tomar um café Que vai pagar E vamos fazer o rolê no Romeiros Aproveitar o sol Pessoal É isso aí Então Mais uma vez Eu agradeço a todos Espero ter gostado do vídeo E é aquilo Vamos torcer Para que a Bajard Padronize esses adesivos Pelo menos Outra coisa Falando de adesivo Ele mostrou para mim Isso aqui é adesivo Isso aqui é adesivo É adesivo Isso aqui é adesivo Isso aqui também é adesivo Isso aqui para o pessoal Que não conhece a Bajard É porque tem muita gente Que não é de São Paulo E pensa que isso aqui é pintura Não é não Vou mostrar para vocês Inclusive O meu adesivo Já está com bolha Olha aqui Cadê aqui Netson Aqui Olha a bolha Olha a bolha Adesiva Padrão indiano Mais uma vez Muito obrigado a todos Até a próxima Valeu Eu vou te ensinar 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 Eu vou te ensinar